Estamos aqui ao lado do Cleiton Menezes, secretário de assistência social do município de Pentecoste, participando diretamente da festa da família aqui na pró-infância. Fale da sua alegria, da sua satisfação de estar aqui. Primeiro gostaria de mandar um abraço a todos os internautas do blog Interpaiva, a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e assim dizer da felicidade, Carlinhos, que é a gente estar num ambiente tão bom, tão puro, lotado de crianças, as crianças se apresentando muito bem. A gente vê os pais emocionados chorando, as mães chorando com a apresentação das crianças. E este é o caminho. Nós sabemos que hoje a sociedade, por algumas razões que não vem aqui a gente discutir, ela está precisando de muita paz, de muito amor, mas está precisando acima de tudo das famílias se abraçarem para resolver os problemas sociais, que é muitas vezes a falta de educação dos filhos. A gente vê aqui, aqui é um dos equipamentos, eu gostaria de mandar um abraço para todos os profissionais aqui da pró-infância, o núcleo gestor em nome da Anamélia Silva, todos os profissionais, todos os funcionários, mas também mandar um abraço a todos os profissionais de todas as escolas do município de Pentecostes, que fazem tão bem. Eu tive a oportunidade, Carlinhos, de estar 18 anos em sala de aula, dando aula, dando o máximo de mim, preparando muitas crianças, muitos jovens aqui no município, e a gente sabe da seriedade que é o trabalho dos profissionais e professores. Então, eu gostaria de mandar um abraço a todos eles, dizer que a gente fica emocionado com as famílias que estiveram aqui, dizer também do respeito que nós temos e da admiração, não só por essas famílias tradicionais, que nem a minha, a sua, que é formada pela esposa, pelo marido, pelos filhos, mas nós temos outros arranjos aqui no município, nós temos, e no Brasil todo, nós temos outros arranjos familiares que merecem o nosso respeito, porque família são aquelas pessoas que educam bem os filhos. Então, nós temos famílias formadas por dois homens, por duas mulheres, família que muitas vezes é só a mulher, o marido por alguma razão houve a separação, e é só a mãe, é mãe e pai ao mesmo tempo, tem às vezes a tia que educa a criança, tem a avó que educa o avô, enfim, a todas essas famílias o nosso abraço. Eu gostaria de dizer o que nós já sabemos de muito tempo enquanto educadores, você trabalhou comigo lá no polo de atendimento, cuidando das crianças, você sabe disso. Se nós investirmos nas crianças, nas escolas, nós possivelmente, ou certamente, nós precisamos construir menos cadeias no futuro. Então, o prefeito Bosco está muito preocupado com essa situação, acabou de construir, está construindo uma praça, que só falta um mês e meio para a inauguração, chamado Mais Infância. É uma praça toda equipada, para você ter uma ideia, essa praça tem playground para as crianças, ela tem local de caminhada, ela tem grama sintética, ela tem quadra poliesportiva, ela tem um bloco administrativo, onde tem banheiros, inclusive fraudários, a mãe vai passear com a criança, a criança faz suas necessidades, ela vai lá no fraudário e limpa a criança. Enfim, é uma praça equipada para as famílias, para as mães, para as crianças e para as famílias. E o Bosco, o prefeito Bosco, nosso prefeito, também está preocupado na construção, ou continuar a construção dessas três creches que foram, que pararam por alguma razão. O problema foi das empresas, que alegaram que estavam falidas e tal. E aí o prefeito Bosco fez o destrato e agora, semana passada, houve uma nova licitação, está tudo ok. Logo, logo, se Deus quiser, nós reiniciaremos essas três obras. E, com certeza, as crianças do Pentecoste e as famílias podem esperar o melhor desse mandato que vai vir. Eu vejo um prefeito muito comprometido, secretário de Educação, de Saúde, de Cultura, de Assistência Social, de Obras, de Esporte, enfim, todas as secretarias envolvidas para melhorar o município de Pentecoste. Eu tenho certeza que nós vamos sair, depois desses quatro anos, com o Pentecoste muito melhor. E as famílias vão agradecer muito esse trabalho que nós teremos durante esses quatro anos. Conta aí, Cleito Menezes, participando da festa da família aqui na Pró-Infância Pentecoste. Gostaria de agradecer e mandar um abraço aos meus filhos, já que hoje é o dia da família, mandar o Anderson, que é um jovem de mais de 20 anos, mas mora comigo, é do meu coração, o Alisson, de 11 anos, a Amandinha, de 16 anos. Mas, enfim, em nome deles três, mandar um abraço a todas as famílias do município de Pentecoste. Aí, Cleito Menezes.